Os bandidos chegam num carro de passeio e estacionam do outro lado da rua. Neste momento, são apenas dois. Eles desembarcam tranquilamente e vão para o almoxarifado do hospital, onde ficam guardados os medicamentos, principalmente aqueles de alto custo. Nesta imagem interna, este que parece ser o vigia com uma prancheta na mão, é, na realidade, um dos integrantes da quadrilha. O porteiro já foi rendido e está amarrado num outro ponto do prédio. A ação é rápida. Repare neste momento. O criminoso levanta a porta de aço para a entrada de uma van. A porta é aberta e os ladrões colocam sacolas cheias de medicamentos. Agora é possível ver quatro assaltantes. Repare que eles ficam o tempo todo falando ao celular com alguém de fora e usam papéis que, de acordo com os funcionários, eram listas do que deveria ser levado. Depois de carregada, a van é fechada e vai embora com dois integrantes do bando. Os outros dois que chegaram de carro também vão embora sem chamar a atenção de quem passa pela rua. Tudo leva a crer até o presente momento que eles agiram com informação privilegiada. Eles sabiam exatamente, estavam muito seguros no que estavam fazendo, fizeram de forma extremamente calma e profissional. O estoque acabou de ser abastecido há poucos dias. Então, provavelmente, eles também tiveram conhecimento disso, de que o estoque estava repleto desses medicamentos, medicamentos caros, e planejaram essa ação em função disso. O almoxarifado fica num prédio a um quarteirão do próprio hospital, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A Unifesp, que administra a unidade, ainda está terminando o levantamento do prejuízo. Mas já se sabe que os medicamentos levados de alto custo, inclusive contra o câncer, alcançam o valor de mais de um milhão de reais. Até agora, a polícia não sabe quem são esses criminosos, mas tem a certeza de que eles vieram sabendo muito bem o que estavam procurando, onde estavam esses medicamentos. Havia uma lista do que levar. E o que constava nessa lista eram justamente medicamentos de alto custo. O prejuízo também em relação à dinâmica do hospital, porque nesse momento há pacientes internados precisando desses medicamentos e o hospital ainda não estabeleceu exatamente como vai fazer para atender a esta demanda. Estão colocando em vista, estão colocando em risco a vida dessas pessoas que dependem desses medicamentos. Pessoas de baixa renda, que dependem desses medicamentos que o Estado fornece através do Hospital São Paulo, vão ter dificuldade para consegui-los agora em função da ação. Os principais trunfos da polícia na tentativa de identificar os bandidos são estas imagens. Mas não sabiam da existência de câmeras ocultas e não usaram nenhum tipo de subterfúgio para esconder o rosto. Então, as imagens que estão sendo fornecidas para a imprensa, certamente vai nos ajudar a identificar esses indivíduos, prendê-los e, quiçá, recuperar esses remédios para que a população que precisa deles não sofra com isso.